Teus olhos dizem tanta coisa sem você Se quer falar a quanta eloquência azul A tua sobrancelha esquerda a me interrogar Quando você mirar-me gravemente Penso em me esconder pra onde fugir Pois teu olhar, seja qual for, me prende Me encanta, fascina, me espanta, me ensina Eu amo quando eles me pedem pra ficar Confessam que me querem contar um segredo Eu quase morro de alegria quando me Falam de amor com altos ares de desejos Cinza e não, bem-vindo, um beijo tchau Seja qual for ou qual será Nesse teu olhar azul de céu e mar Eu quero voar livre E mergulhar bem fundo a tua alma Eu quero desvendar Livre meu céu azul Meu mar cor de cristal Eu quero aprender teus idiomas Te fazer feliz Te fazer feliz Eu quero nota dez No meu diploma Sou teu aprendiz Amor talvez leve a vida inteira O que me diz O teu olhar azul 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 O teu olhar azul É feliz O teu olhar azul É feliz